Olá amigos, professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma adição. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 2.726 mais 1.318 mais 6.728. Quanto que é? Em uma adição, os valores que a gente está adicionando são as parcelas e o resultado é a soma. Acompanhe, a gente vai começar aqui pela ordem das unidades. 6 mais 8 é 14. 14 mais 8 é 22. Eu deixo 2 do 22 aqui e o outro 2 do 22 vem para cá. Agora, na ordem das dezenas, 2 mais 2 é 4. 4 mais 1 é 5. 5 mais 2 é 7. Aqui está. Na ordem agora das centenas, o que a gente tem? 7 mais 3 é 10. 10 mais 7 é 17. Eu deixo o 7 do 17 aqui e o 1 do 17 vem para cá. 1 mais 2 é 3. 3 mais 1 é 4. 4 mais 6 é 10. Então, o nosso resultado é 10.772. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho